O nome no vento Convencida que eu escrevi Na folha do esquecimento Que no verão é tudo por mim Na folha do esquecimento Que no vento se perdia E ao ver o seguito Envolto Na poeira do caminho Julguei meu coração solto Dos velhos do teu carinho Julguei meu coração solto Dos velhos do teu carinho Pobre de mim Não pensava Que tal e qual Alcomão O vento sepaixna 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 a interpretação...